E aí galera, beleza? Eu sou o Diego e estamos aqui para começar uma série nova aqui no canal Que é uma série que eu queria fazer há bastante tempo, na verdade faz o que? Dois anos? Eu fiz tipo, bastante tempo que o jogo lançou Estamos aqui para jogar Lego Batman 3 Beyond Gotten Que é um jogo que eu confesso que eu joguei bastante E é o cumulo dos jogos da Lego bons, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, mas antes vamos ver essa cutscene aqui que vai ter, ok? Vamos aqui, novo jogo, estou jogando aqui no Playstation 4 Mas também tem para PC e para tudo que é plataforma aí, ok? Vamos dar aqui um novo jogo Eu já joguei, tá? O jogo Eu já fiz 100%, mas não está aqui por algum motivo Enfim, mas vamos jogar ele aqui no canal, a campanha, ok? Vamos ver a cutscene Ah, tem que salvar, obviamente, né? Ah, isso aí A legenda está meio errada Vixi Olha a treta, hein? Essas aí são as lanternas, né? Tem lanterna de várias cores Vixi Vixi Ué Pois é, né? E o Hal? Vixi Laranja Larfeliz Aí, a Índigo Que é a última lanterna Bonzinha Ai, o Brainiac Brainiac é o vilão do jogo, né? Ai, o Brainiac é o vilão do jogo Tá Vamos lá Perseguição nos esgotos Tá A gente tem o verdadeiro sobre... O verdadeiro sobrevivente, não O verdadeiro herói, eu acho, sei lá Que é aquela barrinha ali em cima Mas a gente tem que quebrar coisas Como é óbvio, né? Quebrar tudo isso aqui Vamos ver o que a gente vai ter Ah, a gente precisa subir ali Embaixo, se não me engano, o Robin também Os dois tem... Um gancho, né? Ah, também tem umas pecinhas ali em cima A gente pode montar isso aqui Ó, se o Robin vier aqui Acho que desbloqueia... Ele tem... Cada herói tem vários trajes, assim Os principais, pelo menos, né? Mas o... O Flash O Robin, ele tem esses daqui Que é o traje de radiação E tudo mais Ele pode sugar essas pecinhas especiais E ele pode fabricar itens especiais com elas Eu acho Ah, já tem 25? Acho que sim Ó, daí a gente insere todas E elas vão formar um... Alguma coisa Mas a gente tá perseguindo o crocodilo Então... Sabe como é, né? Tá, então a gente pode puxar E daí... A gente quebra os bagulhinhos que estão no nosso caminho Acha esse traje aí que é pro morcego Pro Batman Esse traje aqui Vocês já vão ver Mas é bem legal É o traje de sensor Ele ganha umas habilidades Sensoriais Ha! Obviamente, né? Aqui, ó Daí eu posso puxar, entendeu? Ah, aqui a gente tem o nosso Segunda parte aqui do sensor Que a gente tem que Ir virando esses tubos aqui Por algum motivo Na verdade, pra fazer a água chegar neles, né? Aí Foi É aquele tubo ali em cima Fica parado ali mesmo Parece surpresa Mas eu acho que quase não é orgulhoso, né? Ok Ah, o Robin pode atravessar esse bagulho tóxico Coringa Coringa Ah, esse daqui também tem aqui, né? Pera, vamos trocar de Robin Aqui tem que ser o Robin Esse aqui Até a gente precisa do Batman aqui Mas como é que a gente vai trazer ele aqui? Eita O Batmirim Pode Ajudar a gente, né? Se a gente clicar ali Nas dicasinhas Tá Ih, o que é que é isso aí? Tá, vamos continuar aqui Parece que Robin sabe Descalar Né? Porque é legal Hmm Tem que quebrar Algumas coisas aqui Que eu ainda não faço ideia do que sejam Mas rezemos para que eu saiba No futuro Então eu preciso de Todo mundo aqui em cima Então eu fiquei invisível Por motivo nenhum Mas como é que eu desligo isso aqui? O aparelho ali Tecnológico Como é que eu volto, aliás? Não tem como eu voltar Tá, né? Ah Não tem como, cara Passar Ó, já começamos aqui No famoso problema Dos jogos da Lego O famoso Não tem como, cara Ah, isso aqui é só para desativar Entendi Vai Caramba, como assim? O que que tá acontecendo? O que que tá fechando sozinho? Peraí Isso aqui fecha sozinho Não tem nada a ver? Não me explique, né? Chatinho, hein? O que acontece? Eu, enfim Não quero nem Personas dos meus tempos É, não vai fazer não Destruir tudo, né? Caramba, esses metros aqui Não foram crocodilo aqui Não foi o crocodilo que Destruiu tudo, né? Não pode ser Ah, tem uma escada aqui Ó, que ótimo Uma alavanca? Ah, não Só um fio aqui Não adiantou de nada Tipo, não serviu Para nada, realmente Ah, entendi Ah, podemos subir Ah, bom Adam West Adam West é que nem o Stan Lee No LEGO Marvel Super Heroes Ele tá em perigo Acho que tem que salvar ele Só isso Acho que pode puxar isso aí Eita Olha o crocodilo ali Não me lembro do jogo, tá? Por isso que, né? Não sei o que vai acontecer E o que não vai acontecer É Ah, será? A gente vai fritar o crocodilo, então? É O crocodilo nesse jogo aqui Tava muito maior Do que os crocodilos Anteriores, né? Dos outros jogos Do Batman Isso aqui é Atualizado, né? Só tem um coração Cara, mas será que os minionzinhos dele são Coisinhas Fantasiadas Esses de crocodilo Humaninhos Fantasiadas De crocodilo Acho que eu entendi Caramba, o cara é forte Caramba Caramba Tá 15 Aqui já deve bastar, né? 30, né? Bastante Tem também os minikits Que Vários deles São com esse bagulhinho do Robin Que você tem que ir procurando Mais peças dessas As peças extras Tá, mas o que que temos aqui? Que pistola é essa? Aê Acho que foi, né? Nossa, foi no Robin Nossa, Batman Tá demonstrando raiva aí Que também é uma emoção Ó o curinho A Chita tava no Asilo Arca Inimiga da Mulher Maravilha Mas ok, galera Perseguição no esgoto Nível completo Jogo livre Liberado É um bloco de ouro Fé adquirido, né? Bem, a gente tá com Aproximadamente 40 mil moedas Que é bastante E A gente ficou com 56% No Verdadeiro alguma coisa Verdadeiro morcego, acho E a gente não Salvou o Adam West Infelizmente A gente não pegou Nenhum minikit E a gente desbloqueou O Batman Olha a quantidade De personagem O Robin E só Vocês podem ver Que tem personagem Pra caramba, né? E ok, nível completo, né? Digamos um gold bridge De 250, né? Mas aí, é Cutscene E aí, é Cutscene Foram hipnotizados É tipo uma pistola hipnótica Só que muito grande Tipo, o tamanho de um planeta Que é a cinza Não, é a verde no caso Além desse que vocês viram Tem o verde, obviamente, que é esse daí E o branco e o preto, tá O branco da vida, preto, né Da morte Nenhum dos dois é muito legal Amarelo, entendeu Amarelo Por isso, piadinha 28, 14 É, voar deve ser legal, né Os pinguinzinhos Pachins O brainy aqui Um ovni Mas ok, galera É o seguinte, o vídeo vai ficando por aqui, tá Se vocês gostaram, dá um like aí Se inscreva no canal, cliquem no sininho E pra ativar as notificações aí De mais vídeos de Lego E mais outros vídeos de Batman Porque essa daqui é a quarta série de Batman Que eu faço no canal Ou seja, eu já devo ter tipo 200 vídeos de Batman no canal Mas enfim, galera É isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau